1, 2, 3 E fala galera, aqui é o Kevin do canal Tessa Games trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, como vocês já viram no título aí, Kuruma vs Minigun Sim galera, muitas pessoas pediram pra trazer isso aí Mano, não é fácil jogar isso aqui, não foi fácil encontrar esse mapa Tô trazendo aqui, o jeito é online né Então vamos embora aí, meu personagem de um show Galera, o mapa tá lotado, na moral mesmo, tá lotado Olha o leg cavale, tá, veja Minha equipezinha show, mano, a equipezinha aqui que eu tô, mano, é muito forte, na moral mesmo O objetivo aqui é o seguinte, subir aqui na rampa e matar os baitolitos que tá com as metracas fortes Apesar que minha equipezinha é mais forte, parece que tem mais gente Tem que pegar mais velocidade Esse cara tá com a palavra, não é, bicho, matou Isso O corpo todo, isso era, não, 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 não É um bicho muito louco, eu parei nem um baradinho ali, os caras estão metendo bala, só na lateral, os caras são fracos, que bizinha é fraca aí, tá de boa, tá de boa, é então galera, olha, 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 pulou, 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 show, ah que desgraça, não, vai nunca voltar aqui. Galera, esse tipo de vídeo aqui eu trago todo dia pra vocês aí, vídeos diários, no mínimo 5 vídeos na semana, 5 ou 6, todo dia tem vídeo assim, não só esse mapa aqui, mas... Aqui, nesse mapa aqui é mó diferente, tá ligado, agora eu não sei qual é a equipe que tem mais vantagem, tá ligado, porque... Pô, desgraça, não acabou, não é? Porque tipo, o carro é mó facil, tá ligado, matar os caras? Aí se eu chegar lá, pular lá em cima, atropelar os caras. Só que não é bem assim, filha. Não é assim que a banda toca. E não é assim que eu jogo. Eu estou só treinando a banda só. O macete é pegar essa bicha aqui, ó, o cara entra nessa bola aqui. Me desculpa aí, até agora eu tava olhando... Eu tava olhando pra câmera. Só que a câmera hoje tá de outro jeito aqui. A câmera tá... Tá ali, eu tava olhando pra... Vamo lá, vamo lá. Tá com o seu chulo, amarelo aí. O perigo é aqui, ó. O perigo é aqui, ó. O perigo é aqui, ó. Olhame, olhame, olhame. Ah, desgraça, cagado. Vou cuidar, cara. Vamo lá, vamo lá. O perigo é aqui, ó. Tá muito, tá muito, é muito difícil, na moral mesmo. Não tem como não, lixo. Olhame, olhame. Os caras ficam olhando em cima, velho. Não tem como não. Ô, louco, velho. Galera, responde um like aí embaixo. Metinha aí, é, 10 like. Pô, vou ter que trocar de carro. Na moral mesmo, você que tá um bicho. Galera, todo dia eu tô trazendo só um vídeo. Eu queria muito trazer dois vídeos por dia. Só que não tenho como, como eu já disse em vários vídeos no meu celular, uma merda. O meu trazia vídeo todo dia. Ô, galado, o que é? É, galado. Vai saber dessa. A miséria. Ó como eu vou matar. Olha o bicho! Ô bicho! Ô bicho! Ô domo! O domo! Dombol! O triplo! O triplo! Triplo! Ai, miséria. Mas foi de boa. Triplo kill aí, na moral. Muito sujão. Porque... Não, mas na moral mesmo. Não tem como matar esses caras não. Se você desse uma voada muito sinistra. O carro pegar em cima do babuizinho lá. Aquelas pastigadas. Esses babuizinhos lá. Alguma amiga aí, ó. Vida louca. Ah porra! Tá bicho! Tá bicho! Tá bicho! Bichuzinho! Top! É, a outra equipe tem mais vantagem. Porque tem quantos? É quantos? 4 contra 2, é? É 4 contra 2. A outra tem mais vantagem. Mas... É assim mesmo. Eu sujei. Tem 3 kills. Então... Na outra rodada eu falo quem caiu. Bom galera! Voltei! Aqui com a equipe sobrevivente. Com a minigun. Muito top! Galera! Muito top mesmo! Bora lá! Amigo! Não vá... Travar não! Felada! Ei! Galera! Não! Não vá travar não. Na moral mesmo. Só porque eu dei 3 kills. Na... Morrendo dei 3 kills. Morrendo dei 3 kills. Morrendo dei 3 kills. Aí... Prestou. Vou pegar mais um jogo aqui. Miserável. Tem que subir aqui pra ter mais vantagem. E o mapa tá lotado, tá... Tem que aguentar. O seu moleque aqui tá muito forte. Tem que... Isso aqui é cego e tiroteio bichão. Tá bom. Mano, sensibilidade da mira vai tá muito rápido. Como assim? Só... Sai dos gramas mano. Desgraça, velho! Sai do meu lado! Mano, esse amigo meu aqui tá no meu lado do meu olho! Mano, é muito louco, velho! Tem muita gente! Ai, porra! Tem muita gente nesse mato que tá cuidando! Mano, a mira tá morta! Que bicho! Ao vivo! Mano, que que foi esse? Por que tu foi explodir, miséria? Mano, tem um helicóptero ali! Ai, é o nosso amigo ali, um helicóptero! Poxa, tu vai sujar eu? Vem, ele seguiu, nada e foi! Oh my god! Esse santo for roubou meu Kill Boy! A cobertura aí que eu vou pegar aí! Eita, porra! Ela morreu! Ah, não faça bestilho! Eita, cabaço! Olha o... Já abafata meu! Sai não, diabo! Já vai vir nele! Vamo lá, vamo lá! Assusta ele! Vamo tá ferido! Poxa aqui, manda! Oh! Kill! Oh tu! Mano, que é isso boy! Hilário! Mano, até agora foi uns dois... Dois Kill nessa partida, mais três Kill na outra... É... Estai foi... Ah! Galado, sujo! Aqueles carros... Tem uns carros blindados que os caras lá em cima... Galado! Ah, pode isso não galera! Eu dei dois Kill aí, mais três Kill lá no início... Cinco Kill! A metinha eu quero dar aí, eu quero dar uns... Uns 10 Kill dentro de quatro rodadas! Vou dar mais cinco Kill, então vamos para a próxima rodada! Pô galera! Aqui com a sobrevivência da Kuruma, muito top! Vamos ver! Oh! Câmera foca aí! Diabo! Mano! Tava mó de boa aqui! Deu pegar! A câmara desfoca quando começa a... Mano! Diabo! Foca! Ô! Célula pega da... O outro de cara aqui! Ixi, boberei! Ixi, Deus! Essa deu não! Vamos lá! Vamos tentar outro gol! Os caras tão pouco! Tão pouco, 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 pouco! Assim... Ah, é outra equipe ganhou, tá ligado? Essa equipe inimiga aí, mas... Tem uns caras que, tá ligado? Morreu dentro do carro, os caras devem estar por dentro! Eu morrer dentro do carro, eu... A desgraça, esse aqui é meu! Essa aqui é meu! Pega a barrinha, mas... Só não tem nada... Tem roma não, né? Na moral meu, não tem roma não! Não tem roma não! Não tem roma não! Não tem roma não! Pega lá e vai! Troja! Mandou o reflete, não solta! Na porra da vida! Mano, se eu vou tentar uma coisa aqui, mas... Não é apropriado! Se minha equipe não matar, já o daqui! É isso que vocês estão vendo, eu vou pegar o avião! Um monte o louco! Mano, na moral mesmo! Essa ideia aqui eu já fiz uma vez! Mano! Peguei uns 3 mil! Toma na parada! Aí depois eu digo... Ah, faz tudo imóvel! Aí depois eu tentei de novo e não consegui matar! É com estilo titã! Eu vou lá na área dos caras e... Buf! Meio do avião na plataforma! Aí pega muito tudo na moral! Eu tenho que saber o problema não dentro do avião! Ah! A miséria! Mano, eu nunca vi uma câmera por dentro de alguém! Deve ser muito bom! Toma na moral! Carado! O cara tá aqui ó! Mano! Eu da puta! Mano, desgraça velho! Eu sou um diabo! Bobeira da... Eu pensava que só tirou um cara aí da plataforma! Eu sou muito boa! Eu sou muito boa! Eu moro aqui! Pô galera! Desculpa aí! O sol aqui tá um inferno! Que é o Nordeste! Minha equipe tá aí! Dois contra três! Seis... Sete contra dois! Então acho que nós não temos chance! Eu vou lá pra próxima rodada! Pô galera! Tão aqui de novo! Com uma decepção! A equipe... Minha equipezinha na roda da passada! Perdemos de novo! Não tinha chance! Porque tipo... Quando eu... Pedi pra parar... A gravação... Aí... Quando eu deu o corte! Tá ligado! Aí... A outra equipe matou meu amigo! Aí só tinha um! Aí... O outro tá... Mano! Não acredito não! Boa! Não tô... Acreditando! Mano! Não tô acreditando! Oxe! Moria! Ai desgraça! Ai... Ai... Não! 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 Agora vou ter que esperar mais... 15 minutos pra minha equipe perder tudo! Não é essa mesmo! Então vamos ver até uma hora aí! Acho que minha equipe vai perder esse jogo! Então... Até a hora que aparecer o barulho! Não até lá! Pô galera! Ficando a decepção aqui! Perdendo! Não! Ah... Não! Eu perdi! Mano! Eu caí! Não curti! Se vocês curtiram, deixa o like aí! Mano! Não! É a desgraça! É que eu dei... Não! Eu... A desgraça! Eu caí boi! No início boi! Né? É isso! Aff! Eu não gostei! Não gostei dessa parte daí! Na moral mesmo! Nos total de kills aí! Eu dei 5! Mano! O cara foi botar uma... Diabo! Uma busca louca! Agora velho! Corta o som aí do PS4! Pô galera! Inscreva-se no canal aí! Compartilha aí! Para uma ajudazinha! Muito top! Vai ajudar muito! Meta 10 likes aí! A galera tá zoando aqui! Diabo! Vamos ver! Então... Até o próximo vídeo! Que é amanhã!